Hoje estou aqui no PKXD para mais uma aventura muito divertida E pessoal, nessa aventura de hoje é o seguinte A gente vai fazer uma coisa aqui muito top Mas eu não quero que isso realmente aconteça Pessoal, sabe por quê? Porque eu acho que nesse vídeo aqui a gente vai receber uma ligação do Siren Head Aqui no PKXD E eu estou aqui com muito, mas muito medo E eu espero que isso não aconteça pessoal Porque vai ser uma das coisas mais assustadoras da minha vida pessoal Mas é o seguinte Façam uma coisa aqui para mim Porque o Leon, o Leão quer saber Eu quero ver aqui quem é que domina o canal do Leon, o Leão dos felinos Isso mesmo, eu quero saber quantos felinos são meninas ou então meninos Vamos fazer aqui uma, meio que uma gincana para ver quantos meninos tem aqui no PKXD E quantas meninas também tem aqui assistindo PKXD aqui no canal do Leon, o Leão Isso mesmo, então comenta aqui na parte dos comentários Que eu vou estar dando um super coração felino Para ver quem que vai vencer menino contra meninas Isso mesmo pessoal Porque eu quero muito saber que eu estou com muita curiosidade para ver O quanto de menino tem aqui e o quanto de menina tem aqui Que assistem os PKXD Mas pessoal, se você gosta de PKXD Deixa o seu like que é muito importante Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações E venha fazer parte aqui da família felina aqui no Youtube Isso mesmo pessoal Então, já que a gente está aqui no nosso querido mapinha das ilhas das casas A gente vai ter que ir lá no Playground Porque é o seguinte Eu acabei de falar Playground errado Mas eu tenho problema pessoal E é o seguinte A gente vai ter que fazer uma coisa muito top Mas antes que a gente pode fazer uma coisa aqui Deixa eu pensar Ah, já sei Uma forma estilosa da gente ir para o Playground A gente vai fazer esse bug que eu faço toda vez no começo dos vídeos E dessa vez pessoal Olha isso aqui A gente fica muito alto Fazendo esse bug aqui super irado Que eu gosto demais Caraca Muito top mesmo de verdade pessoal Mas a gente vai ter que fazer algumas corridas E eu espero que o Siren Head não ligue E esse vídeo só passa de uma suspeita né Caraca, eu quero muito pessoal Porque eu não quero acabar perdendo Aliás, acabar sendo visitado aqui Já pensou o Siren Head aparece no vídeo pessoal? Meu Deus do céu Eu vou ficar com medo Porque eu estou jogando e gravando E vocês vão me ver com medo E vocês vão ficar com medo junto Aí isso não vai ser muito legal Mas beleza Aqui vamos virar aqui Na parte para a corrida maluca né Mas antes a gente vai ter que fazer uma coisinha aqui Eu vou estar vindo aqui na parte das roupas Porque eu quero me proteger do Siren Head E por esse motivo aqui Que eu vou virar um super herói aqui no PKXD Eu vou gastar um pouquinho das minhas moedas Porque eu tenho tipo muitas 80 mil moedas aqui Então eu vou pegar aqui Eu vou colocar uma roupa de super herói Super estilosa para a gente Para proteger a gente do Siren Head malvado Isso mesmo E ali tem a roupinha no Gato Galáctico Você está vendo pessoal? Ali se você quiser comprar Você pode comprar E tudo mais Olha aqui Como vocês podem ver Já coloquei aqui Essa roupa aqui de herói E também vou colocar calça de herói Porque eu gostei mais dessa calça Para ficar o conjunto completo de herói Muito top E também vamos ver aqui Uma luva que combine Essa aqui que eu estou usando combina né Mas tem essa laranja aqui Mas é de caranguejas Eu não gostei tanto Essa de caranguejas Eu vou deixar sem Beleza Agora a gente precisa pegar aqui Um sapato Um tênis ou uma bota Para a gente usar aqui No nosso personagem Para a gente se proteger Do Siren Head né Porque sem super poderes Sem nada a gente vai ficar super preocupado E também com medo Do Siren Head chegar aqui E acabar machucando a gente Tem esse aqui de tigre Mas eu nem vou colocar Hum Deixa eu ver aqui Esse daqui é bonito Mas eu acho que vai ficar muito feio Ai caramba Eu não sei qual Eu vou colocar aqui Para a gente estar usando Eu queria um sapato todo laranja Para ficar muito maneiro No nosso personagem Aqui tem as armaduras Mas nenhuma fica bonita Ai meu Deus Tem essa roxona aqui E também tem esse vermelho Mas eu acho que eu vou usar Esse amarelo Eu não sei pessoal Ai caramba Eu vou usar esse amarelo mesmo E aqui tem as asas Que eu vou tirar E beleza Compramos aqui O nosso traje de super herói Tudo certo E agora sim É só a gente ir Em direção Ao nosso querido Crazy Run Mas Deixa eu pensar O que a gente pode fazer Porque eu estou com medo pessoal Eu estou com muito medo A gente pode jogar Desfile de pets Ou a gente vai direto Para o Crazy Run Eu realmente não sei Mas beleza Eu vou lá para o Crazy Run Porque a gente vai ter que fazer Essa corrida logo Porque a gente não pode Remediar isso A gente tem que fazer Essa corrida logo Para ela acabar Mas pessoal É o seguinte Já que vai demorar Alguns segundinhos aqui Eu vou explicar Para você Que quer ganhar 30 mil gemas Completamente grátis Aqui no PKXD E para você participar Deixa o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações E venha fazer parte Da família Felina E também me sigam no Instagram Que é o BiaWoff Vai estar tudinho aí na descrição Para vocês poderem Não se perder E me seguir direitinho Né pessoal E também Comente o seu nome E esses três números Aqui de baixo Isso mesmo Comenta aqui na parte Dos comentários Porque Só assim eu vou estar Conseguindo entrar em contato Com você O ganhador né Porque serão três ganhadores Cada ganhador ganhando 10 mil gemas Para no final né No finalzinho assim Bem no finalzinho Dar 30 mil gemas No total E caraca Vai ser uma das minhas Primeiras corridas De volta Sem estar utilizando A minha super armadura Do flash verde Então A gente vai tentar vencer agora Eu espero que a gente consiga Ai caraca Essa aqui está bugada A gente não conseguiu passar Mas Olha isso aqui pessoal A gente está bem atrás Mas bem atrás mesmo Mas a gente pode ter super sorte Aqui a gente conseguiu passar Ai caramba A gente caiu Pessoal aqui Não é muito interessante a gente cair Porque o pessoal já está lá na frente Mas a gente pode ter a sorte De eles conseguirem errar A gente conseguir acertar Tipo agora Caraca A gente conseguiu passar Então a gente pode conseguir ganhar ainda Então Nada foi perdido Vamos pular aqui Isso consegui Vamos passar por essa parte Vamos virar para cá E acabei caindo Meu Deus do céu Pulamos aqui Não conseguimos também E aqui também Ai caraca E agora sim Respondi alguma coisinha Mas pessoal É o seguinte Aqui tem o Gabriel de novo E é o seguinte Pessoal Depois que a gente saiu aqui A gente vai ter que fazer Uma pequenininha coisa A gente vai ter que fazer o seguinte Clique em começar Depois que a gente começar A gente vai ter que ganhar Essa corrida de novo Porque assim pode ser Que ele atenda mais rápido O celular Já pisou A gente liga para ele E o Siren Head aparece Atrás da gente Não vai ser uma coisa Muito legal E eu também não estou querendo Nada que isso aconteça Meu Deus do céu E agora Já podemos ir Nessa simples corrida Então Pulei aqui E agora vou pular aqui Essa parte Desse Pequeno trajeto Mas eu acho tipo Muito fácil Essa parte Ai acabei batendo Ai meus controladores Bugaram Ai meu Deus Pessoal Eu vou perder essa corrida Sem condições Eita Passei de primeira Aqui Ah acabei caindo Faltando um só Mas pelo menos A gente conseguiu chegar Rapidinho Então O Rian de novo Que estava quase ganhando Da gente Naquela primeira corrida Está aqui Novamente Então Vamos pular aqui de novo Aqui não conseguimos passar Mas agora sim Tudo certo E agora vamos passar aqui Por essa parte A gente passou sem cair Será que a gente vai ganhar Pessoal Aqui a gente não conseguiu passar E aqui sim Beleza Ao que tudo indica A gente vai ganhar E realmente Ganhamos Três estrelas E trezentas e cinquenta Moeditas Para a gente E o Rian Chegou novamente Em segundo Caraca Muito legal E beleza Agora vamos pegar aqui E vamos voltar Novamente para o lobby Do Corrida maluca Isso mesmo Pessoal E depois que a gente sair aqui Da corrida maluca A gente estiver dentro Do robôzão arcade A gente vai ter que fazer Uma coisinha aqui A gente vai pegar aqui E vai virar E vai ir Em direção A porta Do PKXD Depois que a gente sair aqui E estiver já no playground A gente vai ter que fazer Uma coisinha aqui Muito importante Pessoal Então A gente vai ter que chegar Dessa forma A gente vai ter que clicar aqui E depois a gente vai ter que Abrir aqui a parte Da comunidade Do PKXD Vai clicar Uma Duas Três E fecha Isso mesmo Depois disso É só a gente esperar um pouquinho Para ver se vai atender Ah Ah pessoal Não foi agora Pessoal O Siren Head Está realmente Me ligando Aliás Eu estou ligando Para o Siren Head Meu Deus do céu Isso está Diretamente Do PKXD Será que ele vai me atender? Ai meu Deus Eu estou com muito medo Eu não quero que ele me atenda Porque isso vai ser Uma das coisas Mais aterrorizantes De todas Já pensou Ele me atende E ele aparece Atrás de mim Ah pessoal Ele desligou Ah Não Desligou pessoal Que tristeza Mas pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações E um salve Para o pessoal Que está todo mundo aqui O Benjamin A Vicky O Steven Universe E a Luara Lá atrás É Luara o nome dela Eu vou mandar Aqui um oi para eles Cadê aqui? Cadê a parte do oi? Não é aqui? É aqui? Não é aqui Isso aqui Oi E agora eu vou mandar Um oiê Beleza pessoal E um abração Do seu amigão Leon Leão Tchau E aí Felino Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo anterior A esse E também não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar O seu like E se inscrever No canal E um abração Do seu amigo Leon o Leão E um abraço E um abraço E um abraço